O papel da mulher no desenvolvimento do país e as políticas para a promoção da justiça e igualdade na sociedade foram enaltecidos esta segunda-feira pelo candidato do MPLA à Presidente da República, João Lourenço. O líder do MPLA falava em Luanda no encontro promovido pela Organização da Mulher Angolana no quadro da campanha para as eleições de 24 de agosto. O líder do Partido no Poder defendeu para a mulher mais direitos e oportunidades no emprego, cuidados de saúde, ascensão na carreira profissional e cargos de chefia. Temos de lutar no sentido de oferecer à mulher angolana os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que são dadas a qualquer cidadão angolano. Em caso de vitória no pleito eleitoral que se avizinha, garantiu prosseguir programas para combater o analfabetismo e o abandono escolar. O cabeça de lista do MPLA apela as mulheres a continuarem o trabalho de caça ao voto porta-a-porta nas últimas horas que antecedem o dia das eleições. Mais de 14 milhões de eleitores, dos quais 22.650 na diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, da Europa e da América do Sul, devem exercer o direito de voto nas eleições gerais de 24 de agosto de 2022. As eleições deste ano são as quintas na história de Angola, depois das de 1992, 2008, 2012 e 2017. O sufragio anterior foi disputado a 23 de agosto de 2017 por seis forças políticas, com a participação de 76,57% dos pelo menos 9,3 milhões de eleitores. O MPLA venceu-as por maioria absoluta, com 61% dos votos, à frente da UNITA e da Casa CE.